Amigos do Galdério News, diretamente do Parque de Exposições, Alfredo Leandro Carson em Santa Rosa, onde em 15 minutos começa a Corrida César e Correr Faz Bem. Jandro Finato é o coordenador desse evento. Jandro que é do Departamento de Bem-Estar e Saúde, é isso? Isso, de promoção da saúde. Promoção da saúde. É um grande evento acontecendo aqui em Pelotas, acredito? Pelotas, hoje simultaneamente em Santa Rosa e Pelotas. Clima agradável, quantas pessoas devem participar? Entre Corrida e Caminhada, 310, 320 pessoas. É um baita evento, porque é um evento também que tem um cunho solidário. Exatamente, todo mundo que se inscreveu, doa alimentos para o Banco de Alimentos, que vai ser revertido para instituições carentes. A importância da Corrida, da Caminhada, para a saúde das pessoas, como você avalia? O SESI, como um todo, já faz há bastante tempo esse movimento de mudar hábitos de vida das pessoas, para que elas se tornem mais saudáveis. E a prática da atividade física é um desses hábitos que a gente tenta incorporar nas pessoas. Assim como a nutrição saudável, nós temos a nossa Nutri hoje fazendo a avaliação corporal. Então, todos que quiserem vir ou que estão no parque, quiserem chegar aqui para fazer a avaliação corporal e se inserir no evento de alguma forma, aí são bem-vindos. O clima está muito agradável. Está muito agradável, está bom decorrer hoje. Não vai dar nem para suar direito. 3, 2, 1, largada, Caminhada! Anny Lubchinsk, Grupo 15 Milhas, em massa aqui na Corrida do SESI hoje. É isso aí, a gente sempre prestigia esses eventos, né? E hoje mais um dia para correr aí, por uma boa ação, né? É um baita do evento porque motiva as pessoas a essa prática. Isso, isso. Cada vez mais a gente está vendo que as pessoas estão vindo para o esporte para ter uma melhor qualidade de vida, né? Através do esporte estão se conscientizando que precisamos fazer alguma coisa, né? Antes que seja tarde. E hoje a Corrida do SESI aí é muito legal, né? Doação de alimentos, né? Para o banco. Então é muito, muito legal. E fala desse evento aqui de hoje. É um baita evento. O clima está ajudando, né? Tudo ajudando ali. O pessoal, o negócio é participar. Sempre digo assim, o teu ritmo, a tua experiência, isso aí, ó. Isso não importa. O que importa é a participação, né? Caminhada, na corrida, os 3, 6 quilômetros, isso que importa, né? O que importa é a saúde, né? 3, 2, 1, largada! Um baita evento hoje acontece em duas cidades do estado. Isso, hoje em duas cidades, mas esse movimento começou em dia 1º de maio, né? E ao longo, então, a partir do 1º de maio até o final do ano, uma série de eventos por todo o Rio Grande do Sul. O SESI é ligado à indústria, né? E Santa Rosa é uma indústria muito forte. O bem-estar desses profissionais, a qualidade de vida desses profissionais resulta em maior produtividade também lá. Sem dúvida nenhuma, né? A gente busca, então, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e, consequentemente, com essa melhoria da qualidade de vida, ele vai ser um funcionário mais produtivo e a indústria, então, mais competitiva, né? Por essa qualidade de vida que ele tem. Para o público do Galdério aqui, no que consiste todo o trabalho do SESI? Nós trabalhamos, então, com o trabalhador da indústria, né? Com dois focos bem distintos, a educação e a saúde, né? Então, na educação, a gente trabalha tanto com adultos quanto com crianças e adolescentes. Aqui em Santa Rosa, por exemplo, a gente tem contraturno, iniciação às artes, né? E na área da saúde, a gente trabalha com a parte da saúde ocupacional, que aí é ligado com as empresas, mas também com produtos e atividades, né? Destinadas diretamente para o trabalhador da indústria, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a academia, né? Que é um dos produtos, né? Uma das atividades que a gente, então, refere como algo importante para o trabalhador e nessa melhoria da qualidade de vida dele. E o evento aqui hoje também contribui com a sociedade através da arrecadação dos recursos para a alimentação. Perfeito, né? Então, essa parceria que o Sérgio do Rio Grande do Sul fez com o Banco de Alimentos, né? Então, toda a inscrição, o valor é revertido em alimentos, né? Para que o Banco de Alimentos possa distribuir para aquelas pessoas que mais precisam. Hoje, né? Hoje, né? Então, as pessoas fazem uma atividade física, melhoram a qualidade de vida e ainda assim, né? Contribuem com o bem-estar de outras pessoas. Além de participar, tínhamos um baita do evento que tem lazer, tem entretenimento também, até para os torcedores aqui. Isso. Então, dá para fazer, então, é um trabalho, né? Uma atividade que envolve, então, várias, digamos assim... O pessoal vem aqui, vai tomar o chimarrão, vai jogar futebol, vem a criançada aqui, né? Tem a caminhada, quem quer competir, compete. Então, é um evento bem democrático, né? Todos os públicos. Vários grupos de Santa Rosa participam aqui, então? Sim, sim. Vários grupos de corredores, né? De Santa Rosa e da região estão aqui participando, né? Dando um brilho todo especial a esse momento que a gente está tendo. Agradeço a imprensa que contribuiu com a divulgação do evento, né? E agradeço a todos que participaram desse movimento aqui, né? Que no final a gente faz tudo isso, mas isso é para eles, né? É para que eles aproveitem e que esse dia fique marcado na vida deles. E aí Legenda Adriana Zanotto